Acabe de uma vez com a diabetes, pressão alta, estresse, má circulação, pés inchados e tonturas com essa bebida natural e fácil de preparar. E para começar a preparar essa receita, vamos precisar de 3 pauzinhos de canela. A canela é ideal para controlar o açúcar no sangue e também para diabetes e muito mais. E se vocês gostam de vídeos assim, com receitas caseiras naturais que ajudam na melhora da sua saúde, já vai deixando seu amei e não esquece no final desse vídeo de compartilhar essa receita com todos os seus amigos. E o próximo ingrediente é o açafrão da terra ou cúrcuma. Você pode utilizar em pó a raiz, aqui eu vou utilizar em pó, uma colher de sopa e os benefícios da cúrcuma para a nossa saúde são inúmeros. E também utilizaremos 5 folhas de louro. Ela é excelente para reduzir o açúcar no sangue e ela também te faz urinar muito, ajudando assim a queimar gordura da barriga. Trata também vírus e bactérias e se vocês gostam de vídeos assim, com receitas caseiras naturais que ajudam na melhora da sua saúde, já vai deixando seu amei e não esquece no final desse vídeo de compartilhar essa receita com todos os seus amigos.